Nem sempre ter habilidades manuais são suficientes para realizar determinados tipos de trabalho. Não adianta nada você ser um baita profissional e não ter a ferramenta certa para um determinado tipo de tarefa. Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe, e a partir de agora eu quero mostrar para você a mini mesa coordenada. Uma ferramenta feita para auxiliar os serviços com furadeira de bancada. É logo depois da vinheta, vai! Toda vez que eu faço uma review, algumas pessoas me perguntam nos comentários se eu tive que pagar alguma taxa para retirar do correio e quanto foi. Bom, dessa vez eu não tive que pagar nada. Vai entender, né? Ela vem com algumas partes soltas para facilitar o transporte, mas ela é bem fácil de montar, tanto que eu me baseei apenas nas imagens que estão na sua caixa. Apesar de ter um manual de instruções que está em outro idioma, mesmo assim é bem fácil de montar. É uma ferramenta ideal para você que precisa fazer trabalhos com perfeição e com uma grande precisão. Ela também acompanha os parafusos com porcas e algumas chapas de metal para a fixação do material a ser trabalhado. Além dos parafusos, ela acompanha uma pequena chave Allen para fazer alguns ajustes. Eu optei por essa mini mesa coordenada para ser um complemento do meu suporte vertical para micro-retífica, porque isso ajuda muito o trabalho. Com ela eu posso posicionar o material que eu vou trabalhar do jeito que eu quero. Eu só precisei de alguns parafusos para fixar na base dele. E depois eu encaixei a minha amostra na mesa coordenada usando os próprios parafusos que vêm nela. Uma coisa que eu preciso deixar clara é que essa mini mesa coordenada não é feita exclusivamente para esse suporte que eu tenho. Você pode usar em qualquer modelo de furadeira de bancada ou suporte vertical para furadeira. E para posicionar melhor a ferramenta é só usar essas duas alavancas até chegar ao ponto exato onde você precisa fazer o furo. Se você ficou interessado por essa mini mesa coordenada é só acessar o primeiro link que está aqui embaixo na descrição. E eu vou aproveitar e deixar também na descrição os links da morsa e do suporte vertical para furadeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo não esqueça de deixar aquele gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito se inscreva no meu canal para não perder as novas ferramentas que estão chegando e que também podem facilitar a sua vida na sua oficina. Valeu e até a próxima! E até a próxima!